e fechando por aqui o nosso programão, o nosso bom dia de hoje com a Anitta e o Jay Balvin, downtown, legal, bacana, meio de um, tô indo nessa, a gente se fala mais amanhã a partir das oito horas da manhã no nosso programão, no nosso Bom Dia Noventa e Oito, vem aí o Val com a playlist no seu horário de almoço, se sua manhã não foi tão boa assim que sua tarde possa ser pensamento positivo, fendeu sempre, sorrisão no rosto também, hein? Vamo que vamo, muita alegria aí no seu dia, meio dia e dois, tchau e tudo de muito bom pra você. Bom Dia Noventa e Oito, bom dia Repórter Noventa e Oito e a informação. Um ótimo início de tarde a todos, quinta-feira dia sete de dezembro, agora faz vinte e dois graus em Apucarana, a temperatura deve chegar ainda na casa dos vinte e nove graus e a previsão é de tempo nublado e de chuvas e chuviscos ao longo do dia, deve chover aí um total cerca aí de quatorze milímetros. Bom, restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados e outros estabelecimentos que utilizam ou comercializam óleo de cozinha, são responsáveis pelo descarte adequado do produto e seus resíduos. A medida está prevista na lei dezenove mil duzentos e cinquenta, sancionada pelo governador Beto Richa nesta semana e já entra em vigor em noventa dias. O objetivo é reduzir os impactos ambientais que o despejo inadequado do produto pode causar. Um litro de óleo de cozinha usado pode contaminar até vinte mil litros de água potável e o produto leva até quatorze anos para ser absorvido pela natureza. Bom, os proprietários de imóveis rurais já podem emitir o certificado de cadastro de imóveis rurais de dois mil e dezessete. O documento pode ser gerado pela internet ou ser retirado no setor do INCRA, localizado no térreo da prefeitura aqui de Apicarana. Junto com o certificado, será emitido um boleto bancário, o conhecido aí como taxa do INCRA, né? Que deverá ser pago e quitado até o dia trinta e um de dezembro. E a partir de hoje o comércio de Apicarana começa a atender em horário especial. Os estabelecimentos irão abrir às nove horas da manhã e vão manter atendimento normal até às dez da noite. A expectativa dos lojistas e também da associação comercial é uma alta de pelo menos dez por cento nas vendas e que dois mil e dezessete deve ser aí o melhor ano dos últimos três que passaram por aí. Neste ano, a campanha Natal Show do Comércio de Apicarana sorteará um carro zero quilômetro, três motos também zero quilômetro e dez mil em vales presentes, além de premiar os vendedores responsáveis pela venda e do cupom sorteado. Os cupons estão sendo distribuídos nas lojas participantes indicadas com um cartaz da promoção. Bom, pra fechar as edições da manhã do repórter, vamos agora para a cotação de mercado. O Ibovespa opera em queda e soma agora setenta e um mil seiscentos e quarenta e seis pontos. O dólar e o euro operam em alta. Dólar cotado a três e vinte e oito e o euro cotado a três e oitenta e sete. Eu sou Silvia Vilarinho e mais uma edição do repórter noventa e oito que volta agora às duas da tarde. Daqui a pouco mais informação com o repórter noventa e oito.